Então, vóinha no teleférico, não é? Vamos andar agora. Você está com frio na barriga, minha filha? Eu estou com medo, vóinha. Estou com muito medo. Eu sou medrosa. Está comigo, está com Deus, minha filha. Mas a senhora... A senhora segura a minha mão, eu seguro a sua e assim vamos. É. É isso? É. Não, vai enquanto esqueça, só que a gente quer ir em uma particular, né? Ela vai ao rodinho. E chegando o próximo. Pode ver, vai. Vai, vai. Pode entrar. Então, vóinha, vai ficar com medo? Não, não. Graças a Deus, estou tranquila. E você, meu amor? Eu estou super tranquila agora, que tem um banquinho para eu sentar. Eu quero ver quando subir essa troça. Ai, meu Deus do céu. Não, mas é. Então pode ficar tranquila. E essa viagem é especialmente para o Jair. Olá. Hello. Para o Jair, para a Zélia, minha norinha, comigo e tudo. Para toda a minha família. Para a Valquilha. Para a Valquilha. Para o Vagno. Para o Vagno. E vai subir, lindo. Deixa eu só mostrar aqui. Um passeio sobre o céu. Ai, minha mãe. Então, a gente, menina. Delícia. Maravilha. Nossa, mãe do céu. Lindo, vóinha. Lindo. É muito lindo. Michelle, é um sonho. É um sonho, Michelle. E lá vamos nós, subindo. Vamos para o céu. Hoje, graças a Deus, fez um dia maravilhoso. Não foi vóinha. A chuva foi embora. Ai, que lindo. Funchal. Pois é. As casinhas. Mais um sonho. Dá para ver a minha casa, que a gente dá para ver o bondinho de lá. Só que, não sei se dá para ver daqui. Ai, que giro, gente. Veja que coisa linda. É a Ilha da Madeira. Para vocês ficarem com água na boca. E dar um jeitinho de vir aqui. Lá para o bocinho. Não é, vóinha. É. Da Gilza, minha filha, toma coragem. E vem. Vem tirar o mofo na Ilha da Madeira, que é o melhor lugar do mundo. Da Gilza, todos os meus filhos. É lindo demais. É um sonho, é um sonho. É lindo, vóinha. Ó, se eu olhar lá embaixo, que coisa linda. Ai, senhor. Morram de inveja. Muito obrigada, minha filha. Ah, aqui a Manuela dá aulas aqui, vóinha, nesse colégio. É, é, é. Olha, um campeão de futebol. E aqui? Ainda tá com medo ainda, Michelle? Não, não. Ah, só no começo, né? Tudo é ruim só no começo. Agora, agora tá... É tão delícia. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo. É só não olhar para baixo. Ai, ai. Estamos a 3 mil pés. Quanto? 3 mil? Tô brincando. Mas é mais ou menos isso mesmo. Não, não, não. Não, não, não. Ih, dá. Já vamos nós. Já vamos nós. Eu vou sentar aí do seu lado. Ai. Vou filmar a ida. E depois eu filmo a volta. A volta. Ei, meu Deus. Graças a Deus. Mãe do céu. Eu me animei. Quando eu for morrer, eu vou... Descer no... 2 mil livros no Rio. Ah, não é? 2 mil livros. Minha avó é doida, minha filha. Você é doida demais. Você é doida demais. Lembrou a música, não? Enxerga que você ia cantar. Eu quero ver se eu depois vejo a minha casa. Nossa, mas esse trem vai devagar demais. Parece que tá parando. Nossa. Dá pra ter um som. Quando vem assim, encostar no outro, parece que vai bater um no outro, né? Então, vê aqui que é. Deixa eu baixar um pouquinho. Estamos subindo o morro. Já estivemos lá em cima, pai. Tá vendo aquela igreja lá em cima? Pronto. Foi ali. Ela ia ao lado e a quinta do monte. A gente ficou no domingo. E agora vamos subir novamente, só que teleférico. Essa ponte que tá aí, da via rápida, a altura dela é uma das maiores pontes da Europa. Ah, é? Porque ela é altíssima, altíssima mesmo. Aquela lei tá lotada. Seis pessoas, né? Quer dizer, o máximo são oito pessoas também. Também não tá tão lotada assim. Quero localizar minha casa. Não sei onde é que é. Em cima, acho que eu já passei. A gente tá tão alto que o ouvido da gente vai ficar... Né? É. Mas tá com o esqueleto na boca, ó? Não, isso aí eu. Acabou. Ah, eu tinha que mastigar. Isso aí. Eu vei lá no banheiro. Quando eu cheguei aqui na madeira, também tinha esse problema no ouvido. Uhum. Não, mas é pequenininha. Por causa da altitude. Faça assim, ó. Eu também falo. Quando eu tô no avião, eu faço isso. Olha. Não é só no Brasil que tem banana, não. Bananeira, não é? Olha a plantação no bananeiro. Maravilha. Eu não quero olhar pra baixo, não. Eu não quero, não, mãe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tinha medido até dentro do elevador. Tá vendo a altura da ponte? Tá vendo, pai? É muito, muito alta mesmo. Não é tão alta quanto aquela de Vitória, porque também não passa um avião aí embaixo. Mas é uma das pontas mais altas da Europa é esta. Achou a sua casa? Não. Ah, achei. Quer dizer, achei mesmo. É mesmo? Quer dizer, eu tô vendo o paredão ali perto da minha casa. Só tô vendo um pedacinho dela. Gente, minha casa é pra aquele morro ali onde tiver. É horrível, assim. A gente localiza, mas pra mostrar mesmo. Mas é pra ali, vóia. Tá vendo aquela parede ali na... Tá vendo que não tá passando os carros? Tô. Mas embaixo tá vendo um paredão. Tô vendo. Mas depois daquela casa é a minha. Perto da parede. Eu tô vendo a casa... Ah, tô vendo! A minha casinha ali, gente. Aquela casa amarela lá no fundo. Ah, mas porque no vídeo não dá pra ver. Mas é aquela... Tá vendo aquela casona ali... Amarela? Lá no fim, vóia. Não, não. Daí que tem a casa. Aí enfrenta a minha. Pronto, é aquela. Daí que eu enfrenta a minha casa. Aham. É ela. Eu vi ali. Foi sabe o quê? Sabe o que foi que me identificou? Foi a toalha de mesa que tá lá. Que eu voltei pra estender. Ela tá lá, o branquinho. Ó, tá vendo ali o terraço lá de casa. Tá vendo, vóia? Aquela parte onde eles ficam conversando. Próxima é aquela casa amarela. Tá vendo? É o ponto de referência. Mas dá pra ver tudo mesmo. Pena que no vídeo vai parecer pequenininho.